Começa a gravar! Salve galera, aqui quem fala é Erick Hoje eu tô jogando aqui Free Fire Com uma pessoa Quem será o convidado especial de hoje? Deixe aí no comentário, eu quero saber! Então, vamos esperar um tempitos Pra ver quem é o convidado de hoje Meu celular travou, então Por isso que não deu pra ver o convidado de hoje Ele tá jogando agora, eu não posso mais jogar com ele Eu vou ver um desses dois convidados aqui Pra ver se alguém vai jogar Mas galera, não deu Vou ter que ir sozinho Agora eu vou ter que ir sozinho Não! Qual é, mano? Tá com sacanagem O que é, velho? O que é isso? Tem umas coisinhas aqui que eu preciso saber Hum, 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 hum Riff, estável, balanceado, bom para iniciantes Quando o Riff com a mira é 2x A mira irá aumentar a precisão de médio-longo alcance Tá, é, o convidado de hoje voltou Já foi O Natan Alfa, que é uma menininha Que joga Free Fire E eu vou mandar aí uma mensagem pra ela Vamos jogar Deixa eu mandar uma mensagem pra ela agora Acabei de mandar a mensagem E ela já está em time Então o que significa que Ela está em grupo Ela pediu pra chamar Então vamos chamar Então galerinha Vamos chamar a galera do YouTube Mas Vamos chamar ela Só que Ela tem que ficar em solo Vamos pedir pra ela ficar solo Agora vai Ninguém espera mais Galera, que é isso? A galerinha aqui não quer jogar Então vamos jogar Salam 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 Então, galerinha, voltando ao vídeo, vamos lá, 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 jogando, 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 jogando Free Fire, hoje, meu irmão, vou te mostrar quem manda no Free Fire. Então, a menina já foi jogando, essa era, essa era, esse, a menina é baiano, por isso que ela quer jogar, ela é stress dos baianos, eu já vim da Bahia. Jogue com o membro da sua guilda, para descobrir o nível rapidamente. Dica do Free Fire. É a dica do Free Fire, galera, vou tirar uma selfie aqui, ó, da câmera. E se... 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 E... 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 O que é isso? 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 Obrigado. Ah, galera, meu celular já tá 15%. Vamos começar logo, vai. Agora a partida vai começar, galera. Tá parado de travar. O celular tá travando, galera. Então, galera, foi o vídeo de hoje. Que o celular travou muito. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.